Pronto galera, eu voltei, ahn, bom, o outro? É, bom, agora eu recomendaria vocês pegarem a Magrion, né, que é a batalha final E a Magrion é a nossa arma mais potente Que também é uma, é, é uma boa vocês pegarem a Magrion pra acertar ele também Por causa que agora ele vai meio que sofrer uma mutação, então, vai ser melhor É, melhor a sua insignia Deixa eu pegar a metralhadora dele Eita Nossa Que isso Que coisa é essa É uma asa Bom, agora vai aparecer o comando Quem não apertar certo, é O Leon, ele vai ficar pendurado ali na Na ponta do Da coisa ali, aí você tem que ficar apertando o comando Quando o Krauser abaixar assim, vocês foquem ele Ah Bom, a escada vai descer quando vocês chegarem perto Mas depois ela aparece Ah Sai daqui, Krauser Bom, a gente vai ter Três minutos pra gente poder Sair dessa parte Como vocês viram, tem uma bomba Opa Ui, quase Ah, eu mandei você atirar ali Deixa eu usar uma vida aqui Senão eu morro Ah, vamos logo, meu Bom Pra que acabar a munição de Magno Ah Ó, que nem agora Cai fora Ah Bom, eu vou pegar TMP, tá Quem quiser usar Striker também, mas eu vou pegar TMP Tá, eu vou pegar Striker Ops Ah não, droga Não apertei o comando certo de novo Quer dizer, eu apertei certo Né Esse controle aqui está me sacaneando Ah Como assim Ah Agora eu apertei Na verdade eu apertei errado e foi, né Vamos logo, meu O tempo está acabando Vai, Krauser Deixa eu te matar Vai, apertei de novo Esse controle aqui que está me sacaneando Esse jogo também Vamos logo, Krauser Aí, o tempo vai acabar e eu vou morrer Aê, morreu Toma essa, seu Infeliz Agora tem sangue na sua cara, assim Bom, pegamos a última insígnia da serpente Agora a escada vai subir de novo Vai dar um check ali Só que eu não vou Por causa que eu já estou ficando sem tempo Meu tempo está se esgotando Eu tenho que ir rápido Se vocês descerem por aqui E vai ter aqui os três espaços Quem tiver mais munição de Magnum Usa só o Magnum Quem puder Bom, eu não podia, né Infelizmente Só vocês irem encaixando as peças Eu vou ficando por aqui, né O porto vai abrir No modo fácil Quando vocês chegam aqui O tempo some Mas o normal e o profissional não Bom, aqui eu morri pro Krauser, né Naquela parte lá da luta de faca Infelizmente Mas enfim Vamos fingir que eu não morri Bom, é só me salvar Por causa que vai ter um save point aqui E uma erva E eu continuo com vocês no próximo Beleza, galera Bom, falou Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E continuam no próximo Beleza Falou Até o próximo vídeo Comentem Tchau